No programa vamos colocar a cidade em destaque. A história de Cuiabá se confunde com a memória de um dos mais importantes fotógrafos de Mato Grosso, Lázaro Papazian. O Papazian, nascido em Erevan, na Armênia, ele saiu muito cedo, muito jovem de Erevan, quando ele perdeu seu pai na Primeira Guerra Mundial. Ele saiu de Paris e veio para o Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele trabalhou na Lutz Ferrando, no Rio de Janeiro, e ficava andando pela Cinelândia. Quando ele estava por ali caminhando, ele encontrou com o Mário Corrêa da Costa, e quando o Mário Corrêa da Costa encontrou, falou, você não quer ir lá fotografar a minha posse? Eu estou precisando de fotógrafo para fotografar a minha posse, gostei muito de você. Ele aceitou prontamente o convite e foi. Depois que ele terminou o trabalho, ele disse para o Mário Corrêa da Costa que ele iria continuar em Cuiabá, porque ele havia gostado do lugar. Ele morava no centro da cidade de Cuiabá e na sua própria casa montou seu primeiro estúdio, chamado Estúdio Cine Photo Show. Além de fotógrafo, Lázaro Papazian também realizava trabalhos cinematográficos. Foi um dos primeiros cineastas de Cuiabá. Conseguiu registrar o crescimento da cidade e seus acontecimentos políticos e sociais. Lázaro filmou o urbano e as várias fases históricas da cidade. Presenciou a evolução, o desenvolvimento e a demolição de construções que marcaram a época. Ele foi o único que registrou, em 1968, a demolição da antiga igreja metropolitana. Lázaro Papazian morreu em abril de 1991 e sei que todo o seu trabalho ficará marcado na história de Mato Grosso. Eu não acredito na possibilidade de um povo que não preserva a sua memória ter condição sequer de ser chamado de povo. Porque sem o registro, como que ele vai se identificar? Como que ele vai conseguir dar continuidade, renovar, adicionar ou perpetuar aquilo que ficou registrado? É belo ou é feio? Não interessa, são valores individuais. Mas enfim, que deixa manifestado ali o que nós somos, o que nós éramos e o que porventura poderemos vir a ser.